Vídeo de baile funk em Resende viraliza nas redes sociais. Bandidos ostentam armas e pistola e polícia prende dois que aparecem nas imagens. Casal de estelionatário é preso em Petrópolis. Os dois foram pegos em flagrante no saque do pis-pazep inativos. Mãe e filho passam bem depois de susto. O parto aconteceu no terminal rodoviário de Lagomar. Enzo será o nome dele. 5 de janeiro, sexta-feira, está no ar o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso jornal. Eu, Karine Serqueira, vou com vocês até esbarrarmos no SBT Brasil. E aqui vamos falar das principais notícias que marcaram o interior e todo o estado. E a gente começa essa edição mostrando uma nova denúncia contra a PM. Foi enterrado nesta quinta-feira o corpo de Cauã Bittencourt, de 14 anos, morto por policiais militares em uma cachoeira em Mangaratiba. A família passava o fim de ano na Costa Verde e afirma que o filho é inocente. A PM informou que fazia uma operação na região e encontrou junto com Cauã arma e drogas. Vamos ver. Cauã foi baleado na última terça-feira na Cachoeira do Escorrega, em Conceição de Jacareí, em Mangaratiba. PMs faziam uma operação na região quando se depararam com um grupo de criminosos armados. O jovem, mesmo sendo socorrido pelos policiais, não resistiu. A família de Cauã acusa os policiais militares de terem matado o rapaz. Estudava, ele estava de férias. Nós chegamos lá para ir passar ano novo. Nós havíamos chegado lá no dia 30. Ainda segundo a família do estudante, os PMs entraram na Cachoeira em busca de criminosos em fuga e não teriam percebido a presença de Cauã. Na troca de tiros, ele acabou baleado nas costas. Nós somos daqui de Nova Iguaçu. Havíamos acabado de alugar uma casa lá para poder passar ano novo e tal. A gente tinha acabado de chegar lá e isso aí aconteceu. Colocaram droga, arma, rádio. Colocaram ele, trataram ele como se ele fosse um traficante. A polícia militar confirmou que houve uma operação na região e que o jovem foi baleado e com ele foi apreendido um revólver, um radiotransmissor e drogas. A família do estudante nega essa versão. É mais um docente sendo enterrado pela mão desses policiais que não tem família. Agora é um guerreiro, né? Quando morre um é um guerreiro. E um pai com um filho de família? Quem é? É um bandido? Cauã e seus familiares estavam em Conceição de Jacareí para passar as festas de final de ano que terminou de forma trágica. Tinha 14 anos só. Foi para se divertir assim como ele fez durante os três dias que ele estava lá. Três dias. Pois é, é um caso que vem chocando a sociedade e precisa de uma resposta. Vamos falar agora da morte do jovem de 18 anos durante uma blitz em Nova Iguaçu. O policial que atirou no rapaz admitiu que disparou por engano e foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Era o primeiro dia de trabalho da vítima. A repórter Marcela Lima conversou com os parentes. Pode rodar. Um jovem cheio de sonhos que gostava de tocar violão. Luiz Guilherme dos Santos, de 18 anos, teve a vida precocemente interrompida. E no primeiro dia do emprego novo, como carregador de uma empresa de eventos. É difícil demais para mim acordar hoje para pegar a roupa, para vestir o meu filho. Eu não sei se eu vou conseguir mais. Na madrugada dessa quarta-feira, o jovem e outros dois colegas de trabalho transportavam equipamentos para a sede da empresa. Eles foram abordados por policiais militares nesse ponto da estrada conhecida como Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quando Guilherme desceu do veículo, ele deixou a mochila cair. Segundo testemunhas, nesse momento o PM fez um disparo que o atingiu nas costas. Esta mochila rosa é a que teria causado um susto no PM que atirou. Igor, amigo de infância e colega de trabalho da vítima, presenciou tudo. Deu o tiro, nem perguntou se era o trabalhador, se era o de menor. Não, saiu atirando, o moleque caiu, me puxou de dentro do caminhão, me botou de cara no chão. Luiz Guilherme chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O rapaz era muito querido na comunidade onde morava, em Nova Iguaçu. Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte dele. A polícia militar abriu um inquérito para apurar o caso e afastou o PM que disparou o tiro. Nós estamos indignados e nós vamos lutar por justiça. Em depoimento, o cabo da PM, Helder Roberto Gomes da Silva, admitiu que se confundiu quando a mochila de Luiz Guilherme caiu e que atirou no rapaz. Pois é, o que está acontecendo nas ruas mostra que a polícia militar precisa preparar e reciclar esses policiais de tempo em tempo aí nas ruas das cidades. Não pode ficar gente inocente morrendo assim a torto e à direita. E o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, foi nesta quinta-feira à cidade da polícia para terminar o retrato falado do autor de uma suposta agressão que ele teria sofrido no período em que estava preso em Benfica. Vamos ver. A imagem ficou pronta depois de mais de um mês. O sistema deu pane e nós estamos há mais de 30 dias querendo completar o nariz. Antônio Garotinho disse à polícia que foi agredido com um porrete por um homem que invadiu a série em que ele estava, na cadeia de Benfica. Na época, os agentes penitenciários relataram que o próprio Garotinho provocou os ferimentos no joelho e nos dedos do pé. O ex-governador é investigado por crimes eleitorais e foi solto em dezembro. Eu tenho certeza que não foi um agente penitenciário. Essa é a única convicção que eu tenho. E agora vamos para um break, porque hoje é sexta-feira, tem agenda cultural, esporte, não saia daí. Estamos de volta e a polícia prendeu dois homens que aparecem num vídeo na noite da virada do ano dentro de um baile funk ostentando armas e pistolas. Tudo aconteceu em Resende, num conjunto habitacional. Veja só. Nas imagens, homens exibem pistolas enquanto comemoram a chegada de 2018. O vídeo viralizou na internet. A festa foi realizada em uma quadra poliesportiva do maior conjunto habitacional de Resende. O setor de inteligência da polícia militar tenta identificar os organizadores do evento e os suspeitos que ostentavam armas de fogo. Na noite de quarta-feira, Robson Cesar Fonseca, de 30 anos, mais conhecido como Pimba, foi preso junto com outros dois depois de tentar roubar um veículo na Serrinha do Alambari, região serrana da cidade. Ele estava foragido do sistema prisional. Robson foi o segundo participante da festa identificado e preso. O primeiro foi Wesley Correia Ferreira, de 20 anos, encontrado pela polícia no dia de Ano Novo. Os homens podem responder por porte ilegal de arma de fogo e por associação ao tráfico de drogas. Novos concursos, reciclagem, a polícia tem que aumentar, porque a bandidagem da capital já foi para o interior e circula por aí. O cara estava em Resende, assaltava na região serrana. Quer dizer, precisa ficar de olho a polícia, tanto a civil quanto a militar. E em Petrópolis, a polícia encontrou o corpo de um homem que estava desaparecido há dois dias. Nós vamos à redação falar com a Taciana Ferrante, que tem mais detalhes sobre esse caso. Taciana, boa noite. Essa vítima já foi identificada? Boa noite, Karine. Boa noite a todos. A vítima é Jefferson Aparecido dos Santos, de 29 anos. Segundo a polícia, ele era conhecido no Vale do Carangola por cometer pequenos furtos na região. Jefferson foi encontrado dentro de uma mata ontem à tarde. Mas desde o dia 3, a polícia civil já tinha denúncias do homicídio e fazia buscas pela região. A suspeita é que ele tenha sido morto por furtar um par de tênis do enteado. Um homem acusado de participar do crime foi preso, mas por tráfico de drogas. E não pelo homicídio em si, porque o caso ainda está sendo investigado. Segundo a polícia, Jefferson foi morto a pauladas e sofreu queimaduras nas costas. Três suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia civil. Karine. Obrigada, Tassi. Realmente fazer justiça com as próprias mãos não dá, né? Então a polícia tem que investigar assim e ver quem são os envolvidos nessa morte aí. E em Itaipava, um casal de idosos foi preso aplicando o golpe do saque PIS-PASEP inativo. A polícia pegou os dois em flagrante dentro de uma agência bancária. Com um homem, foram apreendidas cinco identidades falsificadas. Veja só na reportagem de Carlos Miranda. A idade mais avançada, o jeito humilde e até uma deficiência na vista não revelam os golpes que esse homem já aplicou. Me apresento ao senhor, sou policial militar. Tudo bem? Tudo bem. Nós precisamos, recebemos uma denúncia e precisamos checar os documentos do senhor e da senhora. Um gerente de banco desconfiou das intenções do velhinho. A polícia foi acionada e prendeu ele em flagrante em uma agência bancária do distrito de Itaipava, em Petrópolis. Recebemos uma denúncia e temos que checar, tá bom? Não tem problema nenhum não, né? O idoso é Geazi Maria, que segundo a polícia tinha pelo menos cinco identidades falsas. A numeração de uma delas era de um homem nascido em 1880. Ele se apresentava com o nome de pessoas que tinham dinheiro para receber de contas inativas do PIS-PASEP e aplicou o golpe em Seropédica e em Niterói, onde ao todo sacou 21 mil reais. Mas se deu mal depois de tentar fazer o mesmo na serra, onde pretendia sacar 26 mil. Aqui na delegacia, os idosos contaram que receberiam 10% do valor sacado do fundo inativo do PIS-PASEP. Eles disseram também em depoimento que foram contratados por um homem que conheceram em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O que a polícia quer saber agora é como eles tiveram acesso aos dados bancários de clientes que tinham dinheiro para receber. Geazi é réu primário, mas a mulher dele, Márcia Lima Martins Maria, de 48 anos, tinha duas passagens pela polícia, uma delas pelo mesmo crime. Se condenados por estelionato e falsidade ideológica, podem pegar até 10 anos de prisão. Um idoso acima de qualquer suspeita, mas realmente, né, falar que tem mais de 130 anos e aplicando esse golpe aí, e você vê parabéns à polícia civil que chegou numa abordagem totalmente educada. E é isso mesmo, está cometendo o delito, tem que ir para a cadeia, né? Uma mulher de 31 anos deu à luz em um banco do terminal do Lagomar, em Macaé, no início da tarde de ontem. Os dois, a boa notícia é que eles passam bem e devem receber alta nesse sábado de manhã. Para falar dessa história do Enzo, como ele vai ser chamado, eu vou direto à redação litorânea conversar com o Luan Santos. Luan, boa noite, como é que passa esse bebê e a mãe aí? Boa noite, Carine, boa noite a todos. O pequeno Enzo nasceu saudável, com 3,626 gramas e 49 centímetros. A mãe dele é moradora de Rio das Ostras. Ela guardava o ônibus no terminal Lagomar quando sentiu fortes dores. O parto foi feito por uma mulher que também esperava para embarcar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local, mas o bebê já havia nascido. E olha quem enviou fotos para a gente, Carine. Mãe e filho estão no HPM em Macaé e passam bem. Que bonitinho, né, Carine? A previsão é que eles tenham alta amanhã. Voltamos com você. Obrigada, Luan. Que susto e que notícia boa, né? Os dois passando bem. Saúde, Enzo! E a Prefeitura de Volta Redonda divulgou hoje o número de empregos formais criados na cidade. O ano de 2017, em outubro e novembro, fechou positivo. Os dados são do Ministério do Trabalho. A geração de emprego no município contrasta com o resultado de todo o estado do Rio de Janeiro, que perdeu mais de 12 mil vagas de emprego só em novembro. O resultado alcançado por Volta Redonda é melhor, é o melhor de todas as cidades do Médio Paraíba. Parabéns aí à cidade e é muito importante esse fomento da economia aí para toda a região e o estado. E agora vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais Agenda Cultural Esporte. Não saia daí! Estamos de volta e hoje, sexta-feira, vamos falar do que tem de bom para esse fim de semana? Pois é, a gente está falando da Agenda Cultural com a Branca Andrade. Pode rodar! Olá, Karine! Boa noite! A programação desse final de semana é de ressaca de final de ano. Quem ainda não foi a Petrópolis, amanhã é a última chance, o último dia para conferir a cidade ainda toda iluminada pelo Natal Imperial. E amanhã, ainda em clima de ressaca do Réveillon, tem muito funk com MC Marcinho, ao som de Glamurosa, Rápido, Solitário e muitos outros sucessos. E é claro, Karine, que eu não posso deixar de convidar todo mundo para amanhã, sem falta, meio dia e meia, assistir o Cariocou com novidade para 2018, viu? O palhaço Topetão e a sua trupe estão invadindo a cidade do Rio de Janeiro e foram dessa vez no Rio Water Planet mostrar várias atrações no Parque Aquático para criançada. E olha só, o Rio das Ostras também tem passeio para esse final de semana e recebe um espetáculo La Bamba. A temporada acontece no Circo da Concha. Quem foi conferir e vai trazer os detalhes agora é a repórter Juliana Guimarães. Pode falar, Ju. Uma história de dois palhaços que se encontram na praia e passam por situações inusitadas. O encontro de dois palhaços, uma banhista e um salva-vidas que vão se encontrar pela primeira vez num dia de praia, até o momento que eles vão para o fundo do mar e se deparam com várias surpresas que o público vai acompanhar. Além das clássicas palhaçadas e malabarismos de circo, a apresentação traz todo um toque teatral para o projeto que foi criado e inspirado nas praias locais. A inspiração da praia foi um pouco lógica para a gente porque era o nosso convívio diário, né? Era o nosso espaço de treinamento, eram os nossos espaços de apresentação. Então, o La Bamba teve essa inspiração muito forte por isso. Das praias de Rio das Ostras, a Companhia das Dores Circo Teatro viajou para outras cidades do Brasil e também da Europa, se apresentando em Portugal e festivais da França. Hoje, eles retornam à cidade para a reestreia do espetáculo La Bamba, trazendo muitos risos e também reflexões. Sim, porque a gente se deu conta que não dá para falar da praia sem falar também de um certo que de poluição que a gente tem, sem falar dos outros problemas sociais que a praia traz consigo. O projeto Circo na Concha é uma parceria entre a Fundação Rio das Ostras de Cultura e a Companhia das Dores Circo Teatro, que também recebe outros convidados. Todos os envolvidos se apresentam de forma voluntária e contam com o chapéu consciente como forma de remuneração e também de levar a cultura, a população a preços acessíveis. Legal, né? Atração cultural nunca é demais. As apresentações acontecem às sextas e domingo, com sessões às sete e também repetindo às nove da noite. E olha só, amanhã é sábado e sábado tem o quê? Esporte Mágico. Aonde? Aqui na tela do SBT e quem fala com a gente hoje é o Rafael Paiva. Vem cá, Rafa, que prazer receber vocês aqui toda sexta. O que a gente tem de melhor aí para esse programa de sábado? Muita coisa boa, boa noite para todo mundo, boa noite para vocês. Amanhã a gente abre o programa com essas imagens de pura adrenalina de um carioca que passa aí, olha, a maior parte do tempo voando. É incrível, é adrenalina. A Pri Borges foi fazer uma escalada irada, a reportagem está muito legal. Eu entrevistei Lucas Fink, o campeão brasileiro de skinboard. O garoto está mandando muito bem e olha só, ele conquistou o primeiro título mundial em Angola. Tem mais? Tem surfland para os fanáticos aí por surf. Amanhã, uma hora da tarde, não perca, coloque aí o despertador no seu relógio. Não posso perder o Esporte Mágico. Para hoje à noite, o que tem? Pois é, tem uma deliciosa aventura aqui no SBT. O UOL decide fazer um concurso e cinco ganhadores vão ter uma honra de visitar a enorme fábrica de chocolate. Mas no meio de tanta gostosura, esses sortudos terão muitas surpresas e apenas um deles vai ganhar o grande prêmio com o Johnny Depp, a fantástica fábrica de chocolate. Hoje aqui, logo após o programa do Ratinho. É na tela de sucessos. Ah, que pena, e o nosso jornal vai acabando, vai chegando ao fim. Mas para não perder a tradição, Bira, joga aqui na tela o zap do jornal. Pode jogar também o meu Instagram e também aproveita e põe o face do jornal. Você continua com a gente, curtindo, assistindo, mandando sugestão. E fique agora com o SBT Brasil, com as notícias que marcaram o país e o mundo. Salute El, está com você às 7h20 da noite, nessa segunda, aqui no SBT Cidade. Um beijo, até!